Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, tanto de auxílio doença como de aposentadoria por invalidez, já há anos aguardando, está lá em análise, muitos foram encaminhados pelo INSS e outros foram encaminhados pela justiça, olha lá pessoal, só que como o programa de reabilitação ele está desestruturado, o INSS não está conseguindo dar conta, bom, que veja, né, querem economizar 10 bilhões de reais, né, com pente fino, então imagina o restante das coisas como é que estão, e muitos passaram já até por entrevista com assistente social, já está vencendo um ano, dois anos que passaram, aí assistente social mandou aguardar, eu já falei em outros vídeos, né, com relação à reabilitação, que o problema é do INSS a reabilitação, viu pessoal, o problema não é seu, tá, o INSS ele tem que garantir aquele segurado que foi encaminhado para a reabilitação, que ele tenha uma readaptação, que ele aprenda uma nova função, que ele esteja preparado para retornar ao mercado de trabalho e se isso for inviável tem que aposentar por invalidez, tá, agora dentro do programa de reabilitação, né, o segurado ele vai continuar recebendo o seu benefício, o seu pagamento até concluir o processo, tá, e com resultado positivo, tá, a atividade originária ou em outra compatível, né, com as condições atuais, por quê? Porque ele pode aprender uma nova profissão dentro da reabilitação profissional, pelo menos isso na teoria, né, na prática é diferente, né, essa ação quando o segurado que estava afastado por doença ou por conta de um acidente poder voltar a trabalhar novamente, o próprio órgão pode, né, efetuar a reabilitação para que esse trabalhador possa retornar ao serviço. O processo de reabilitação profissional deve proporcionar meio de educação, readaptação profissional e social do segurado para participar do mercado de trabalho e do contexto onde vive. Segurados que estiverem incapacitados temporariamente ou permanentemente terão direito a passar pelo programa custeado pelo órgão a ser reinserido no mercado de trabalho com outra formação, quer dizer, qualquer gasto que você tenha aqui é o INSS que é responsável, tá, existe, por exemplo, pessoas que não têm, por exemplo, vou fazer reabilitação, tem que fazer uma fisioterapia, algo assim, essas pessoas têm que ir para uma outra cidade, às vezes cidade vizinha, isso acontece muito no interior. A passagem, a hospedagem, a alimentação é tudo por conta do INSS, pessoal, tá, muita gente já falou, ah, não me reembolsaram, entra na justiça, né, se for constatado realmente que a reabilitação profissional, ela é inviável, o segurado ele pode continuar recebendo, por exemplo, o auxílio-doença enquanto permanecer parcial ou temporariamente incapaz para o trabalho, tá. Se você contraiu uma doença ou suspeita que isso ocorreu no seu ambiente de trabalho, nas condições do trabalho, que você é obrigado a enfrentar e realizar as suas funções, é possível que seja considerado uma doença ocupacional, você pode ser encaminhado para a reabilitação profissional, tá. Nesse caso, se essa enfermidade incapacitar para o trabalho, você tem direito de se afastar para o tratamento, portanto, é necessário você também solicitar, né, o primeiro, o auxílio-doença acidentário, né, através aí do INSS, lembrando, quando é acidente de trabalho, é preenchido uma CATE, tá, essa CATE deve ser apresentada no INSS, porque é ela que vai identificar que foi um acidente de trabalho. E quando você, por exemplo, é encaminhado para a reabilitação profissional, num caso como esse, né, que você sofreu um acidente de trabalho, você não pode ter perdas nenhuma da empresa, tá, pessoal. A empresa não pode, por exemplo, querer punir, porque você não vai retornar ao trabalho, porque vai demorar, isso não é problema seu, tá, você paga o INSS exatamente para isso, para num momento de dificuldade em que você sofreu um dano físico, emocional, ou causado por um acidente, ou por uma doença, você tem a garantia de continuar sustentando a sua família, tá. Agora, veja bem, a perícia médica, né, o perito, na hora da perícia, ele vai determinar se você vai ser encaminhado ou não para a reabilitação profissional. Por quê? Porque tem muito segurado que já sabe disso, né. Agora, se você pedir para o perito, para ele encaminhar para a reabilitação profissional, ele é obrigado a fazer esse encaminhamento? Não, pessoal, você pode até pedir, porque quando nós começamos a falar, já há uns anos atrás, né, com relação à garantia de estar recebendo benefício na reabilitação profissional, nós tivemos, na época, muitos segurados, né, que quando chegava na perícia, pediam para o perito, né, e eu acho que começou a ter uma leva muito grande, né, segurados chegando na perícia, falando que queriam ir para a reabilitação profissional, que os peritos devem ter desconfiado, né, e começaram a negar, né, não, o seu caso não era de reabilitação profissional. É claro, né, pessoal, em vez de você ficar aí, por exemplo, numa época como essa de pente fino, assustado, perdeu o sono, meu Deus, será que vão me convocar? Será que eu vou continuar recebendo? Não vou? O que vai acontecer? Quem está na reabilitação profissional está tranquilo. Pode acontecer, eu já falei um erro, né, de você ser convocado aí para passar pelo pente fino e estando na reabilitação. O que você deve fazer? Ignorar? Não, você deve ligar, tá, no prazo de cinco dias úteis, depois que você for comunicado, ligar no 135, marcar a perícia e comparecer na data e horário da perícia e lá você comunicar ao perito, através da documentação, através de tudo, demonstrando que você está na reabilitação, que você não poderia nem ter sido convocado, porque se você achar que, ah, eu estou isento porque eu estou na reabilitação e não ligar para o INSS, você pode ter suspenso seu pagamento, tá, o INSS vai dar mais 60 dias para você, se você não entrar em contato, pagamento é suspenso, tá. A reabilitação profissional, pessoal, ela é obrigatória, tá no artigo 62 da lei 8.213 de 1991, que determina que o segurado que recebe auxílio-doença e está impossibilitado de recuperação para suas atividades habituais, ele deve se submeter ao programa de reabilitação profissional para exercer outra atividade. É obrigatório, se você se negar, por exemplo, falar, não, eu não vou participar, eu não quero participar, o seu benefício é cessado, cancelado na hora e você volta para o seu trabalho, tá. A vantagens da reabilitação profissional é a relocação, né, do segurado no mercado de trabalho, o pagamento do benefício do segurado até ele estar apto para desempenhar outra função e o treinamento, né, para desempenhar atividades trabalhistas que lhe garantam subsistência, no caso aí uma nova profissão, tá. É um procedimento adotado, né, nas situações em que o segurado que engolsa o benefício de incapacidade, ele está, é, sem executar, por exemplo, a sua atividade habitual e ele não tem mais condições de exercê-la. Então, a reabilitação profissional é responsável por isso, por isso que eu falei, quem está na reabilitação profissional não deve se preocupar, tá, o problema é do INSS. Se ela, por exemplo, constatar que é inviável a reabilitação profissional, é caso de aposentadoria por invalidez e acabou. Agora, tem muita gente que, poxa, curiosidade e dúvida, né, quais são esses cursos, né, que são oferecidos aí na reabilitação profissional. Programador de web, agente de alimentação escolar, assistente administrativo, organizador de eventos, vendedor, secretário, todos esses cursos, eles têm que ter uma carga horária de 200 horas, tá, e eles são disponibilizados pelo aquele EAD, né, que é o ensino à distância, né, online. Todos vão receber certificado na conclusão do curso, né, isso tá no artigo 93 da lei 8.213 de 1991 e esse certificado serve, no caso, para quem está desempregado, participar do programa, né, de cotas em empresas, olha aí, ó. Ah, não é bom estar doente, nada, mas uma pessoa que tá desempregada, tá passando dificuldade, se sair depois de anos, né, no INSS, você vai ter um buraco lá na tua carteira de trabalho, você vai fazer uma entrevista, quem vai te entrevistar vai falar o que aconteceu durante esses anos, ah, eu tava no INSS, já demonstra que pode ser que tem algum problema, já vão dar preferência para quem não estava numa situação como essa. Vocês sabem como é que funciona a competitividade do mercado de trabalho, né, é a idade, é a aparência, é tudo isso conta, né, é grau de escolaridade, conhecimento, infelizmente, né, então reabilitados como o PCD tem cotas, né, nesses casos eu sou favorável, porque realmente existe preconceito, né, uma pessoa com cadeira de roda e uma pessoa se diga, né, pode se dizer normal, que anda normalmente, chegar numa empresa para competir para a mesma função, situação, fica difícil, né, essa é a minha opinião, tá, pessoal, não quer dizer que eu seja dono da verdade também, o trabalhador que retorna de auxílio doença, ele reabilitado, ele não pode ser demitido, olha aí, exceto se ele for substituído por outro em condição semelhante, olha, entendeu, você foi reabilitado, você tem, é, quem volta para a empresa que já era empregado, tem 12 meses de estabilidade, né, agora, quem, por exemplo, arrumou um trabalho, através do sistema de hipótese, ele pode ser demitido, só que para ser demitido, tem que colocar outra pessoa no caso, ou PCD ou reabilitado no lugar dele, tá, a lei complementar, né, número 142 de 2013, regulamenta, né, a aposentadoria também de pessoas com deficiência, desde 2013 existem regras específicas e mais benéficas para os segurados portadores de deficiência física, auditiva, visual, mental e múltiplo, o objetivo é trazer, né, dignidade à vida do portador de deficiência e para o reabilitado, né, para que esse, através de condições melhores, consiga usufruir os direitos, né, que as demais pessoas têm, né, a análise é feita de acordo com critérios determinados, muitas vezes pelo CID, aí, no caso, PCD, né, nós temos um vídeo que nós falamos somente de PCD, se você tiver dúvidas, tá, o CID 10, né, que é da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, tá, a organização mundial tem a sua intenção em fazer um padrão, né, para codificar doenças com outros problemas relacionados de saúde, bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido claro, tenha trazido aí um conhecimento, como você pode garantir, né, ficar recebendo seu benefício, ah, e a reabilitação profissional só não pode exigir duas coisas de você, é você fazer uma cirurgia ou transfusão de sangue, tá, fica aqui essa observação, era para ter falado antes no vídeo, mas quem assistiu até o final já vai saber, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da maneira que nós trazemos o conteúdo, uma forma simples, uma linguagem simples, dá para ter um bom entendimento, é importante, né, todas essas informações, né, muita gente a partir de agora eu sei que vai começar a pedir reabilitação profissional para perícia, né, mas é isso aí, a gente tem que lutar com as armas que nós temos, né, gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, tá, é sempre muito importante e são dicas que podem ajudar você resolver aquele problema de dias e semanas ou até de meses no INSS, já aconteceu com muito inscrito nosso aqui, tá, meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, aqueles que estão praticamente desde o início do canal comigo, sempre eu agradeço no final do vídeo, né, toda a sinceridade, muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, amor, carinho, harmonia, tudo de bom, né, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.